Olá pessoal, bom dia, Tony Trelha aqui, tô aqui no Camacho, mostrar os molhos, a obra dos molhos do Camacho, né cidadão? Ó, qual é a previsão de terminar isso aí? Tem previsão ou não? Vai mais um mês e meio, dois. Ah é? Daí termina? É, porque aí nós vamos fazer a boca da barra lá, né? Ah, vou abrir ela lá? Sim, vai 50 metros pra dentro, cada lado. É mesmo? Pô, vai ficar bom, hein? Ó, vai afundar isso aí, hein? Valeu, valeu, vou dar uma olhada, tá vindo chuva. É, tá vindo chuva. Valeu, obrigado. Olha aqui pessoal, vou mostrar o molho aqui pra vocês. Ô, barbaridade, muito vento nordeste, tem frio uma barbaridade. Gravar aqui um videozinho, aproveitar. Eu nem trouxe o gimbal, mas vim aqui aproveitar, fazer um filmezinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar o outro lado lá também. Aqui tá concluído, viu? O cidadão falou. Um mês e meio, termina aqui, dois meses, vou fazer abrir a boca da barra. Aqui do Camacho, tô aqui na ponte do Camacho, aqui ó. Divina de Laguna e Jaguaruna. Ali, a estrutura da ponte antiga, olá pessoal. Olha só como é que tá isso aqui, ó. Aqui tá alto, pessoal. Tá bonito o negócio lá, a boca da barra, ó. Lá, lá é o oceano, né? Lá na boca da barra tem uma parte que é estreita, eles vão desmanchar, vão tocar reto, e vão mais 500 metros pra dentro do oceano. Pô, o negócio vai ficar maravilhoso, hein? Olha que bonito aqui, ó. Aqui tá prontas as pedras aqui, ó. Ó, vou fazer um barro aí por cima, fica uma estrada, tu vai até a ponta lá, pesca aí por tudo. Imagina, turismo. Vamos dar uma olhadinha do outro lado, pessoal. Aqui, ó. Camacho. Olha, tá vindo uma chuva lá, ó. Começou, eu caí uns pingos já. Vamos dar uma olhadinha do outro lado ali. O outro lado ali tá bem adiantado. É a última vez que eu vim aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Atravessar aqui essa faixa. Ó. Tá vendo, pessoal? Olha aqui. Ponte do Camacho. Olha ali o outro mole aqui, ó. Olha só a extensão de pedra. Até a ponta lá, ó. É bem alta aqui, pessoal. Fica que tá mais alto que a faixa aqui, a estrada aqui, ó. Olha aqui. Eles botam aterro ali, ó. O pessoal caminha aí por cima, passear, turismo, ó. Olha aqui o canteiro de obra aqui, ó. Olha que legal, ó. Pô, mole, vai lá dar a volta lá, ó. A pedra, ó. E continua adiante, ó. Agora eles limpam aquelas terras dali pra não vir pra cima, né? Caminhando tão tirando, né? E ali tudo coisa que a balsa botou. Eles estão emparelhando lá. Ah, pra mim vai ser casas aí, alguma coisa, lote. Vamos ver aqui o canteiro de obra aqui, gente. Olha que bacana, cara. Boa obra. Tem pessoa? 500 metros pra dentro dos molhos lá, meio quilômetro. Oh, pra dentro do mar. Muito bonito, hein? Nossa! Simplesmente maravilhoso. Olha o canteiro de obra aqui, ó. O canteiro de obra do Camacho, cara. Dá um zunzinho pra vocês verem as pedras, né? Até onde vêm as pedras lá, ó. Estão vendo lá, ó? Vai pra trás dos cobros lá, ó. Lindo de areia, ó. Olha a altura, hein? Ah! Muito bacana, hein? Fazia, eu acho, um mês que eu não passava aqui. Olha a altura do cobro de areia. Eles emparelharam lá, né? Baixaram. Agora vão emparelhar isso aí. Tocam um barro por cima, de repente até vão lutear, né? Olha só aqui, ó. Aqui eu vou diminuir aqui pra... Imagina, não fica muito rápido, né? Ó. Tem um tempo de obra, né? Eu parei um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Vai chover, tá? Já tá muito escuro aqui, né? E o tempo vai mudar agora, né? Esse fim de semana, né? Olha ali, ó. Pessoal, já estão tirando a terra, ó. Ó. Escavadeira. Que legal, hein? Olha a altura lá, ó. Bah, eu vou embora, pessoal. Tá escurecendo, vai cair uma chuva. E eu deixei umas roupas lá na rua, gente. Olha aqui, olha aqui as placas dos canteiros de obra, né? Não cair, né? Obrigadorizou, não. Equipamento de segurança, né? Vitoral de comércio de areia, né? Olha só. Que legal, que legal. Ó. Olha aqui o quê? Eu vou me embora, devagarinho. Olha só. Olha o outro molho lá do outro lado, lá, gente. Vou ver aqui, vou ver aqui. Aqui, aqui. Estão arrumando lá, ó. Ah, tem que fazer uma curva ali pela estrada de Santos, ali, ó. Olha aqui, ó. Fazer um pouco de baixo ou vai me pegar? Olha só. Eu vou pegar chuva, a chuva vai me pegar, não sei. Ó. Olha os molhos da barra do camacho, gente. Que coisa bacana. Olha a altura desse negócio aqui, ó. Da altura da máquina lá em cima. Olha lá, gente, o negócio lá, ó. Aqui é a parte norte dos molhos, né? Que é o lado da laguna lá, o lado do farol. Ah, bacana, hein? Tá, pessoal? Vídeozinho aí pra vocês. Pra vocês terem uma noção. Como tá bacana o negócio aqui, né? Vambora. E a chuva tá vindo. Valeu, bom trabalho. Opa. Bom dia. Bora. Meu dog, ele tá aqui dentro do carro. Tá louco pra descer o dog, mas não vai descer. Ô dog. Vambora, gente. Oi. Tem que passar pra lá, meu Deus. Como é que é, dona? É? Tem que passar pra lá, ficou noquecido.